E aí, galerinhas, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Ridoculto e bora pra mais um vídeo de Hearthstone. E aí, galera, bora dar continuidade então aqui, tentando fazer mais uma vitória, pelo menos, aqui no ringue de Rastakã. E vamos ver com o que a gente vai jogar hoje, né? Ok. Manto de Janalai. Santuário. Tem mais um de dano mágico para cada feitiço na sua mão. Isso é interessante, hein, cara? Vingança de Shurvala. Santuário. Depois que seu herói receber dano, causa 5 de dano ao herói inimigo. Isso aqui é bem legal também. Chamariz de Kragwa. Depois que você usar sobrecarga, conceda os seus lacaios, ataque equivalente a sobrecarga. É. Parece legal isso aqui também, né, velho? Santuário. Tem mais um de dano mágico para cada feitiço na sua mão. Isso aqui quebra isso aqui, né, velho? Porque se a gente enfrentar isso aqui e começar a jogar aquelas magias de um de dano, ficar dando um de dano na cara do herói enquanto isso aqui estiver vivo, mano, ele vai me dar trocentos mil de dano. Acho que eu vou pegar isso aqui, velho. Vamos brincar de paladino aqui. Zuldin. Zuldin não tem problema de cortar relações as suas. Tá, tem o Bombardeiro, tem a Tru Silver, isso aqui, Digim, Carnissal, Selo da Luz, Clarão de Luz, Bombardeiro. Olha, isso aqui é bem legal, cara. Isso aqui me dá 5 de dano e eu devolvo 5 de dano no herói. Muito bom. Vamos ver o quão bom o nosso deck vai ficar. Eu vou precisar de cura, provavelmente, porque eu tenho que ficar levando dano e eu vou querer muitas armas, né, cara? Muitas armas para eu poder devolver dano para o maluco também. Vamos ver se a gente vai conseguir essas coisas. O cara, o paladino está muito bonito, olha isso. Ok, então abre para ninguém aí. Acho que o Carnissal feliz, acho que a gente não tem nenhuma cura. Tem, acho que é a Tru Silver só, né? Ah, tem esse aqui também. Boa, pegamos ela. Nossa, a gente vai matar ele em turno 2. Se isso aqui pegar na minha cara 2 vezes, já dá 10 de dano nele, na verdade. Podia matar só com isso aqui, olha. Passou de turno. Ah, matei. Vou arriscar, vai. Não. Se eu tivesse colocado isso aqui, eu matava ele instantaneamente. Tudo bem, eu mato agora. Tem o dano. Aqui. Se eu pudesse atacar aqui, eu já dava 10 de dano nele também. Caralho, esse totemzinho parece... Esse santuáriozinho parece foda, hein? Vamos ver se ele é mesmo. Eu acho que no começo ele deve ser um dos mais fortes, porque todo mundo tem muito pouca vida. Mas no final, deve ser difícil de usar. Essa aqui é muito boa, essa menininha. Esse Tegu Donificado não é tão bom. Draco Primordial, Mandigueira. Se vocês tiveram um Dragão da Mondas como feitiço. Isso aqui parece legal também. Tem armas aqui, né, cara? Mas sei lá, esses campeõezinhos aí. Vento Bravo. Vento Bravo não. Punho de Prata. Não. Cristalizadora, Estegu Don... Estegu Don... Isso aqui me dá dano também. Isso aqui dá dano em si mesmo, não é legal. Tô pensando em pegar os Dragões, fazer um Paladino de Dragões. Será que seria legal? Que arma, né, velho? Não, vamos pegar o Paladino de Dragões. Foda-se. A ideia é a gente levar dano e ficar dando dano no cara, né? Então, a arma seria muito boa. Mas, eu acho que dois Dragões Primordial pode ser útil. Ih, rapaz. Lasco. O que é isso aqui? Eu não lembro. Ah, a gente tem essa menininha pra curar. Não quero você. Acho que você também não. Apesar de que seria legal se a gente tivesse aquela menininha com os dois na mão, né? Que me dá... Alguma coisa que eu não me lembro o que que é. Deixa eu ver o que é isso aqui. Custa zero, você... Ah, é verdade. Preciso matar essa porra logo, velho. Porque senão a gente tá ferrado. Uh, três de dano. Mas não vai matar ninguém. Tá nice. Estará quatro de vida aqui. Bombardeiro é muito louco. Eu vou bater aqui, eu acho. Talvez seja melhor, sei lá. Porque eu já dou dez de dano nele. Lascou. Na real? Tô quase matando ele. Use cristal. Olha aí, no próximo turno ele tá morto, de certa forma, né? Se a gente bater com isso aqui, nisso aqui. Ai. Ah, mas isso aqui vai ficar vivo. Ok. Não. Ih, não. Ele não pôde usar duas vezes. Porque ele usou isso aqui antes. Ha, ha, ha. Imbecil. Se ferrou. Morreu. Se ele tivesse colocado isso aqui depois, porque ele teria dado dois de dano aqui. Aí recuperava o poder enorme, que eu dava dois de dano. E podia até dar dois de dano na minha cara, se ele quisesse depois. Mas ele não fez isso, tá de boas. Executor da justiça. Escudo divino. Massacre. Receba escudo divino. Legal. Abençoado. Grito de guerra. Compre feitiços até sua mão ficar cheia. Legal também. Fortaleza móvel. Provocar. Esse lacai só pode receber um de dano... Um dano... Um de dano por vez. Acho que a gente já viu esse maluco aqui em algum lugar, né? Ele segura bem o jogo. Ó, abençoado. Até sua mão ficar cheia. Compre feitiços. Não tem tantos feitiços assim. Será que eu compro feitiços, independente de estarem no meu deck? Será que eu posso comprar outros feitiços? Será que eu pego isso aqui? Escudo divino. Massacre. Receba escudo divino. Não é ruim esse cara, né? Mas não é muito bom, não. Talvez... Isso aqui. Sei lá. A gente já testou esse cara. Esse cara testou, no caso... Atestou, né? A força desse maluco quando eu tava enfrentando um paladino, né? Vamos ver se isso aí é bom mesmo. Sangarra. Isso aqui seria muito bom se a gente tivesse o negócio lá de levar... De ter escudo divino, né? Porque esse cara ia levar um de dano e ia ter escudo divino. Aí ia tirar o escudo divino, depois ia dar mais um de dano. E aí ele ia ganhar escudo divino de novo. Aí depois... Mas só que como a gente tá com esse daqui, talvez seja bom ainda também. Mas não sei, né? Vamos ter que descobrir. Hakar ou Esfola Alma. Último suspiro coloca um sangue corrompido no deck de cada jogador. Hum... Isso aqui não. Se você restaurar vida, receba o escudo divino. Condessa Ashmore. Será que eu pego isso? Ou isso? Isso aqui é bem legal, né, velho? É sinal... Não sei das quantas. Acho que eu vou pegar as armas, viu? Apesar de que esse cara ele é legal. Porque a gente vai levar dano disso aqui. Ele vai dar sig de dano no maluco. Mais o dano que ele vai levar das bichinhas. É... Talvez seja legal. Sei lá, vamos pegar as armas, velho. Dois defensoras do vara pateada. É bom. Essa espadinha até não é ruim. Essa garra aqui... É meio bosta, mas... Tipo, ajuda no início, então... Talvez seja até boa. Principalmente contra os santuários, né? E a gente devolve sempre de dano no cara também. Lute! Viva a negra! Ou morra, perdido! Eu sei que eu dou conta. Deixa eu colocar com essa mão mesmo. Talvez trocar o bombardeiro. Mas agora já foi. Você vai dar arma, né? Pra matar essa porra aqui. Ah, essa menininha é boa também. A gente troca 5 de vida por 5 de armadura. Leva o dano. Mas só que ela ainda... Dá 5 de dano nela. E a gente não levou dano nenhum. Ok. Cadê a minha arma, velho? Cadê a minha arma? Não veio. Vixe Maria. Compre 2 lacais de costume do seu ataque... De... Quê? 2 lacais com 1 de ataque do seu deck. Ah, beleza. Selo da luz. Tipo, vou pegar o selo da luz, velho. Esse sol tem os sinos, é legal. Mas o selo da luz talvez me salve aqui. Porque eu tenho que matar essa porra logo. A gente vai bater aqui, bater aqui. É, beleza. Bom, ele gastou o turno dele pra fazer isso. Relaxa, hein. Fazer poder heróico mesmo. Matar o sanduário dele. Vocês não têm disciplina. Vou ir face. Deixa ele brincar aí com o santuário dele. Vamos ver. Paisagismo. Olha aí. Já não ganhou 2. 1 mais 1 aqui, no caso. Beleza, agora eu trade aqui. Posso trade aqui assim? Aqui assim? E... Mad Bomber. Mad Bomber. É... Tá bom. Podia ter sido pior. Ele poderia não ter matado nenhum. Né? Mas a gente deu até com pouco de sorte. Uh... Meu Deus do céu. Ainda bem que isso aqui não tava vivo. Seis de dano dividido aleatoriamente. Não. Quer dizer, sim. Sim. Ok. É. Opa. Opa. Ah, que droga, velho. Já pensou se ele mata o maluco sem querer? Pega mais 2 aqui e ele morria. O cara, né? Porra. Ele vai matar aqui? 1, 2, 3... É, ele precisa de mais alguma coisa. Hummus. Aqui. Olha o que veio. O Catum. Mas ele tá morto, né? Eu tenho 5... 9. Tem até mais aqui. Mais 2 de ataque. Ok. Kabum. Mad Bomber fez o trabalho dele e o... Como que é o nome desse cara aqui? Não sei o nome dele, mas ele também fez o trabalho dele. Os dois estão perfeitos. Podem receber promoção, inclusive. Por enquanto, elas estão fazendo serviço, né? Sabedoria oculta. Contrição. Mojim. Em causa de 5... Quê? Cada jogador fica com 5 de cristal de mana. Não, não é bom, não. Hakkar. Não. Isso aqui até que é interessante. Interessante. A gente precisa de mais... Não sei o que eu quero mais, na verdade. A gente já tá com uma boa quantidade de armas, mas... Talvez mais coisas, né? Ih, rapaz. Jack Leak. Jack Leak. Esta noite, ele se saciará. Pelos lança negra. Ninguém vai se saciar nada, não. Preciso das minhas armas, cara. Eu quero matar essa porra o mais rápido possível. Lascou o vetro, o silver. A vera. Como que é? Vera prateada. Pum. Desgrila. Não tenha descarte, não tenha descarte. Hum, sacrifício de lacar. Pior que ele tem chance dele não ter isso aqui, né? Na real, acho que só se eu pegasse o Totten. Vamos torcer. Pega um aqui, ó. Ai, que droga. Pior que isso aqui foi... Não foi ruim, né, velho? Mas ainda assim também não foi bom. Nossa. Nossa. Matou o bicho dele. É, não matou, mas... Agora, velho? Tá bom, velho. Poderia ter matado aqui, né? Se eu matasse aqui, ele não matava o meu coisa. Mas só que ele poderia descartar alguma coisa e ganhar mais alguma coisa, né? Preferi fazer assim. Olha aí, tá vendo? Ele ia descartar. Hum. Quatro de dano. Tu não tem nada. Vou colocar True Silver, mas não vou fazer mais nada. O santuário dele não tá up, então a gente tá meio que de boas, de certa forma. Prato cheio. Prato cheio. Opa, essa carta aqui poderia ser descartado também. Fez uma troca interessante. Ele sabe que eu vou matar aqui, né? Jogou bem o bichinho. Tu não tem nada. Deixa eu comprar um... Um card aqui. Opa! Agora ele vai matar aqui, matar aqui, talvez. Nossa, ele vai ganhar descart. Tipo... Não! Meu Deus do céu. Ok. 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 Isso aí tá valendo pra mim. O que será que a gente ganha aqui? Será que vale mais a pena dar dois mais seis? Se eu matar aqui, ele fica com três... Seis, nove. Isso aqui vai ficar com onze de vida. Curei dois, levei cinco, mas dei cinco também. Ele tem... Passou? Não! Ok, mas ele não descartou nada. Pode crer. E ainda voltou um dois barra seis. Olha só. Deixa eu ver o que a gente ganha aqui. Depois que seu oponente jogar três cards no mesmo turno... Ah, não. Depois que seu oponente tiver três lacais ou mais, jogar ou destrua. Se é das últimas vezes, ele vai com um de vida. Sei lá, vou pegar isso aqui. Buffo aqui ou aqui? Ou nem buffo? Ah, acho que nem vou buffar. Matar aqui. Aqui dali eu tinha que fazer. Matar aquele bicho. Isso aí era certeza. E você achava que estava ruim? Meu Deus. Essa carta é muito boa, né, velho? Olha a Fortaleza Móbil aí. Vamos buffar aqui, então. Continuar batendo no cara. A gente está com 18 de vida, mas ele está com 16. E o nosso santuário vai voltar no próximo turno. Deixa eu ver. Mostra. Droga. Gigante na maldade. Voltou. Voltou minha cabeça e coração. Acho que a gente matou ele, né? 4, 5, 6, 7. Eu posso dar mais 4. Na verdade, eu... Posso dar 10. 10. Com mais 7. É, mas morreu. Ainda tinha mais 3 aqui, né? Tinha mais 3 ali, se caso eu quisesse. Tá ali boas. Por enquanto, a gente está indo bem. Dançadora da luz. Depois que um personagem for curado, destrua um lakai inimigo. Olha... Nossa senhora! Marechal desfilante. Início da partida, compra este card. Grito de guerra. Equipe uma defensora... Nossa! Isso aqui é bem legal também. Aspirante à glória. Sempre que esse lakai receber dano, seu herói receberá no lugar dele. Hum... Isso aqui é bom, velho. Mas é aquele negócio. Eu posso acabar morrendo por causa dessa porra aqui. Lançadora da luz. Eu vou pegar esse aqui, velho. Isso aqui é muito bom pra eliminar cartas da mesa do oponente. Principalmente o santuário, né? Roubar vida. Roubar vida. Precisa ser curado, né? Valanir. Esse cara é legal pra gente poder se curar bastante, né? Converta toda a sua vida... Pera aí. Converta toda a vida do herói. Do seu herói. Exceto um ponto. Em armadura. E temos a Valanir, que é uma arma infinita, né? Tire um Fordring. Putz, mas isso aqui não seria nada ruim. Um pouco mais de cura. Ainda mais que a gente pegou essa menina aqui. Mas eu vou pegar isso aqui. Porque é muito interessante pro meu deck ter uma arma que fique sempre comigo, né? E ainda vai bufar minhas criaturas. Muito bom. Capitã... Capitã... Ih! Nossa, preciso muito da minha arma, velho. A luta vai ser justa. Isso aqui é bom também. Prometo. Deixa com o meu. Preciso da minha arma. Vem arma, vem arma, vem arma, vem arma, vem arma, vem arma, vem arma. Arma! Putz, grila, ainda tem chance. Vamos lá. Bora! Veio arma, mas não era essa que eu tava querendo. O bom é que ele não vai pegar essa arma pra ele, né? Mas ele pode pegar muita coisa boa ainda. Meu Deus, essa arma é muito longa. Muito longa. Muito... Como é que fala? Pesada, né? Então tá de boas, eu acho até. Vem alguma coisa pra matar? Uma visão nas chamas. Sacrifício nobre. Tamanho jurássico. Vou pegar isso aqui, cara. Que a gente precisa matar esse bicho. A gente precisa matar esse bicho. Urgente. Olha, ele pegou a garra... Porra, era essa arma que eu queria. Eita, nóis. E ele equipou a arma. E matou o meu carinho. Tá bom. Pelo menos eu vou ter uma arma pra matar o bichinho dele. Vou atacar aqui. Ok. A board é nossa. O bicho dele tá morto. O nosso vai voltar daqui dois turnos. É, isso aí é péssimo. Tá bom. A gente mata aqui. O certo é matar aqui, né? Matar ali, então. Beleza. Isso aqui é 3-3. Isso aqui é 1-1. Próximo turno. Nosso bichinho vai voltar. A gente não vai ter a Valanir ainda. Ah, velho. Mais um. Bom. Pelo menos ele colocou agora, né? Já dá pra eliminar. Ou não. É, não. Na verdade sim, porque ele deixou isso aqui vivo, né? Montaria costa dura. Pô, não tem nada pra fazer nesse turno. O próximo turno tem esse cara, mas... Eu posso colocar esse cara, né? Tipo, em cima daquele cara e vai ser muito bom, mas... É, ele vai matar isso aqui. Porra. Deixa eu ver. Ele tem 1, 2, 3, 4... Não, ele tem 2, 4, 5... 5 carinhas. É, ele consegue matar o meu. Ele consegue matar esse carinha bem fácil. Fazer o seguinte. Vamos matar esse bicho aqui, ó. Torcer pra que buffe aqui, velho. Ou aqui, né? Apesar de que aqui não vai no próximo turno ainda. Diminuiu os custos, mas não tinha muita coisa. Levei muito dano, né, velho? Ai, ai, ai. Ih, não tem cura, não, velho. Uh, boa. Ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de dano ele vai dar. 3 danos de venga. Ai, não! Puntesgrila, velho. Nossa senhora, galera. Destruído. Faz parte. Tá bom, né? Fazer o quê? Agora ela tá se achando, né? Porra, velho. Que merda, mano. Eu deveria ter pego a cura. Se tivesse tido, pego a cura. Sei lá. Não faria muita diferença. A gente deu um azar da porra de não conseguir matar o santuário dele. Enfim, depois só ficamos com as cartas pesadas na mão. Aquilo deck tinha potencial, mas fazer o quê? Não deu. Bom, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você esteja gostando da série ainda. Vai ter mais dois vídeos, acho que, na quinta-feira. Então, muito obrigado. Valeu, falou. Espero você na próxima. E... Fui.